Os vários hematomas desapareceram, mas as agressões deixaram cicatrizes no corpinho da menina. Marcas na orelha, nariz, de unhadas, cortes e até de fogo, que foi ateado pela madrasta no pescoço. A avó materna da criança preferiu não ser identificada e conta que a menina fala pouco sobre tudo o que aconteceu. Ela ficou muito assustada. Ela não comenta, a gente pega e conta, ela se encolhe. Nem toda a dor sofrida por essa criança foi capaz de apagar o brilho que ela tem no olhar. Ainda bem, aos poucos ela está recuperando os motivos para sorrir e ser criança. A mãe da criança morreu em maio, vítima de tromboembolismo pulmonar. Foi o marido dela que viu o caso de espancamento na televisão e ligou desesperado para a avó. Saiu ligando para todo mundo lá em casa, todos meus filhos, parentes, tudo que eu tinha no telefone ligado. E quando eu peguei o telefone lá no meu serviço para ir embora para casa, que eu ouvi as mensagens, e eu ouvi ele falando e eu me entrei em desespero. A avó veio do Tocantins para cuidar da neta, que recebeu alta do hospital na quarta-feira. Devido aos graves ferimentos, ela ficou 14 dias internada. O pai, Ivanildo de Jesus Celestino, e a madrasta, Janaína Rodrigues da Silva, continuam presos. Eles foram indiciados por tortura. O crime é inafiançável. Apesar de ainda estar se recuperando, a gente já pode considerar que a mocinha ali está bem. Como quando ela foi encontrada pela polícia militar, a lesão no braço já era considerada um pouco antiga, tiveram que ser feitas duas cirurgias e colocado pinos. Na semana que vem, ela tem retorno ao médico, será avaliada e a retirada desses pinos. E depois que estiver tudo bem, vai com a avó morar no Tocantins. E lá já tem dois irmãos, por parte da mãe, que estão esperando por ela. A guarda foi concedida para a avó materna por um período de 60 dias. Porém, ela tem total autonomia sobre a criança nesse momento. Durante esse período, a avó tem um poder a mais, além da responsabilidade que ela já tem como avó, mas foi concedido esse período judicialmente para ela, onde ela pode estar ainda a qualquer momento para a cidade de origem, no Tocantins, e lá, então, oficializar, fazer todo o trâmite para concluir que essa guarda seja para ela, de fato. Eu oro para que Deus venha salvar ele, que ele venha se arrepender, que ele venha ser uma pessoa melhor, entendeu? Mas que ele pague pelo erro dele.